Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, Yau! Era só isso mesmo, bora pro vídeo! Vejo que alguém tem o mesmo sobrenome que eu, e eu automaticamente... Família Eu Mineirano Creeper explodindo meu amigo Uau! Xbox, Playstation, Nintendo, PC e Mobile Minecraft Cara que leu o mangá e dá spoiler pras pessoas que só assistiram o anime Cara que leu o mangá e fica hypando o capítulo pra incentivar os outros a lerem E eu ignorando todas as minas, porque eu só tenho olho pra namorada do meu amigo Jovens potiguares participam de competição virtual de desenvolvimento de jogos Pera amigão, que jogo é esse que cê tá criando? Pequeno Grande As Sex Legends 5 flexões a cada morte Eu depois de jogar nesses mapas Meu amigo É pertinho, dá pra ir a pé, pô Eu olhando pro meu amigo depois de ter andado 5km Brasil O que você acha de ketchup na pizza? Estados em azul Punível com a morte Estados em vermelho Bota ketchup até na mãe Estados em verde Cada um cuida da sua própria pizza Eu, salvo meu amigo gringo durante a partida Minha visão Visão dele Feliz dia dos pais Valeu meu filho Odear a Alemanha por causa do holocausto Detestar a Alemanha por ter furado dois tratados de paz Odear a Alemanha por perder de 7 a 1 Estar em filmes ruins Ser feio Ser bonito Estar em bons filmes Homem mais pobre da Europa Homem mais rico da Venezuela Meu personagem nas cutscenes do GTA Homem sereia e mexilhãozinho Versão Jojo Ora 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 Quando você injeta geléia de morango na cabeça Você se arrepende Ai Bruxão Sabia que 50% salmão é sal? Sabia não mulher Mas os outros 50% O resto é mão Mas eu ri não menor Tô sombrio hoje Come carne Come vegetais Come carne Come vegetais Mata num corte Miserável é um gênio Visão do time rival Quando via o técnico do Brasil criando uma estratégia Macaco juntos fortes Uga uga Entendido Power Ranger amarelo nos Estados Unidos Power Ranger amarelo no Japão Não sei se perco a guarda-choba Ou se me arrependo dos meus pecados Meu amigo Se eu vejo uma coisa desse aí O mundo com certeza Vai acabar velho Bom pessoal Chegamos ao final de mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aquele likezão E se inscreve no canal Vai ajudar demais Então até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau